Olá, sejam bem-vindos, sou Anderson Silva, do canal Clube do Ônibus Antigo, e trago para vocês a triste realidade do nosso Brasil, além de ônibus abandonados pelo Brasil, existem também muitos ônibus escolares, que aparentemente não são muito antigos, que poderiam estar rodando, infelizmente acabam nessa situação, abandonados ao tempo, enquanto muitos alunos que precisariam desse transporte para se locomover, ficam sem. Deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse vídeo, essa situação que ocorre no Brasil inteiro, infelizmente, a minha opinião é dinheiro público, dinheiro nosso, jogado fora, jogado no lixo, se gostaram do vídeo, já compartilhe com seus amigos, e também deixe seu like, assim estará ajudando na divulgação do vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém.